CLMBRASIL.COM.BR Todos os dias, diretamente na sua mão. Plantão CLM News informa, Vulcão Huang tem nova explosão poderosa, deixa estragos em casas na Indonésia. A Indonésia voltou a elevar o estado de alerta devido a recente atividade vulcânica no Monte Huang, ao largo da costa norte na ilha de Sulawesi, que esta terça-feira libertou colunas explosivas de intensa lava e cinzas. A erupção está relacionada com um aumento na atividade sísmica ao redor do extrato vulcão, especialmente no número de terremotos vulcânicos profundos, disseram as autoridades. As autoridades do Centro de Vulcanologia e Mitigação de Riscos Geológicos do país elevaram o estado de alerta ao nível mais alto após a erupção esta manhã, instruindo as mais de 800 residentes da área a não se aproximarem do vulcão e a evacuarem mais de 12 mil pessoas que moravam em uma ilha próxima. Novas e impressionantes imagens da poderosa erupção do vulcão Huang no norte da Indonésia surgiram nas redes sociais. Um dos vídeos mostra a montanha em chamas, expelindo enormes colunas de fumaça enquanto centenas de raios brilham ao seu redor. Em outras gravações é possível ver a abrangência do fenômeno natural. Uma enorme nuvem impenetrável de cinza cobre todo o céu e brasas fumegantes jazem nos quintais de algumas casas. Eles relatam que muitos edifícios da ilha Tagulandeng foram danificados principalmente devido ao impacto de rochas vulcânicas nos seus telhados. Mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscrevam no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.